Chuvas e relâmpagos devem marcar o fim de semana em todas as regiões do estado. Hora da previsão do tempo. Boa noite, Aline Aragão. Olá, Sérgio. Boa noite. Boa noite para você que nos assiste. Olha só, segundo o Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima de Sergipe, os núcleos de instabilidades que estão sobre o estado devem continuar atuando até o domingo, podendo provocar chuvas torrenciais e volumosas com incidência de raios em algumas regiões. No sábado, a previsão é de tempo nublado, com possibilidades de chuva no Centro-Sul, Grande Aracaju, Baixo São Francisco e também no Alto Sertão do estado. No domingo, tempo nublado, com precipitações leves em todas as regiões do estado. Vamos às temperaturas. Em Aracaju, o sábado será de céu encoberto e chuva moderada, principalmente pela manhã. No domingo, céu encoberto pela manhã e nublado à tarde. As temperaturas variam entre 24 e 31 graus. Em Ribeirópolis, o sábado também será chuvoso. Céu encoberto pela manhã e nublado à tarde. No domingo, tempo nublado, com possibilidade de chuvisco logo pela manhã. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Itabi, céu encoberto de manhã e nublado na tarde do sábado. No domingo, céu encoberto durante todo o dia, com previsão de chuvisco, mínima de 22 e máxima de 31 graus. A intensidade dos ventos amanhã em Sergipe varia de fraca à moderada e pode chegar a 23 km por hora. Agora informações da tábua de maré na capital. Nesse sábado, maré baixa às 11h38 da manhã e maré alta às 5h35 da tarde. Vamos agora à participação do telespectador e internauta na previsão do tempo. A gente começa com uma imagem do município de Salgado. Quem mandou pra gente foi o Emanuel. Ele fez o registro da chuva hoje no comecinho da manhã. Vamos acompanhar. Bom dia, TV Atalaia. Eu sou Emanuel, daqui do povoado Macedina. E hoje amanheceu assim, chovendo, muita chuva. Muito obrigada ao Emanuel pelo registro. A gente vai agora pra Lagarto, com o registro feito pela Laura. Vamos acompanhar lá no município de Lagarto. A Laura Carvalho Santos mandou pra gente aí um belíssimo registro do entardecer. O céu pintado ali nos tons de laranja e vermelho. E olha só, tem uma explicação, viu, Laura? A gente tem recebido muitas imagens desse tipo e as pessoas perguntando por que o céu fica com essa coloração no final da tarde. Bom, à medida que o sol vai se pondo, os raios têm que atravessar um pedaço maior da atmosfera, colidindo com alguns obstáculos, como partículas de poeira, poluição e gotículas d'águas infiltradas entre as moléculas de gás que compõem a atmosfera. No crepúsculo, até as ondas longas, como laranja, vermelho, acabam trombando nesses obstáculos e se desviando, avermelhando gradativamente o horizonte. A vermelha é a última onda de luz que consegue cruzar a atmosfera e nos atingir. Por isso, o astro-rei fica vermelho no pôr do sol e a gente acaba tendo aí esses belíssimos cartões postais no final da tarde com o céu aí todo colorido. Muito obrigada pela sua participação. E pra encerrar, uma imagem do entardecer diferente desse que a gente mostrou agora. Em Aracaju, olha só, o José Carlos dos Santos fez uma imagem do entardecer nublado aqui na capital. A gente tem imagem ali do farol da Coroa do Meio, o Oceano Atlântico lá ao fundo, o céu aí completamente nublado. Muito obrigada pela participação, José Carlos. E participe você também da previsão do tempo. Grave na horizontal e manda seu vídeo para o WhatsApp 999359302. Eu aguardo o seu vídeo amanhã de manhã. Até mais! Obrigado.